Salve salve, tudo certo? Bom, sejam muito bem vindos a mais um vídeo no canal. Estou chegando por aqui na rodoviária de Juazeiro do Norte, para realizar uma viagem, digamos, bem longa. Aqui na entrada, tem instalado um mapa da região, para você que não conhece muito da cidade. Aí você vem aqui, e se localiza, dependendo de onde você vai. Bom, então vamos falar sobre a viagem. Hoje, dia 16 de janeiro, estarei realizando uma viagem como eu disse, bem longa. Saindo daqui de Juazeiro do Norte, no Ceará, com destino em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, vou viajar pela aviação Catedral, que faz a linha de Mossoró para São Paulo. Sobre o ônibus, eu não tenho a mínima ideia de qual vai vir. Vamos descobrir em breve, a saída é prevista para as 13 horas de hoje, e a chegada é às 17h20 do dia 18. Serão 52 horas e 20 minutos de viagem, é muito chão. E dessa vez, eu vou no serviço mais confortável oferecido nessa linha, vou no serviço leito da Catedral. No dia que eu comprei a passagem, diz que eram um ônibus de 48 poltronas executivas em cima, e 12 poltronas leito embaixo. O valor da passagem foi o mesmo, 609 reais para qualquer um dos dois serviços, então eu resolvi experimentar como é viajar no leito. A RealMaya era a minha segunda opção para fazer essa viagem, mas ela está cobrando mais de 800 reais, então só me restou a Catedral. Agora são 11 horas, e faltam aproximadamente 2 horas para o ônibus chegar, então vamos aguardar por aqui. Para quem não conhece, a rodoviária tem essa, meio que uma pracinha no meio, o desembarque fica aqui, e o embarque fica do outro lado. Aqui as plataformas de desembarque, não tem nenhum ônibus parado, mas já já deve chegar algum. Essa daqui é a área de guarda volumes, os preços são 2, malas pequenas pagam 5 reais a hora, e malas grandes pagam 10 reais a hora. Tem algumas pessoas fazendo a limpeza e manutenção da rodoviária, muito bom. Então, vamos lá. Bem pessoal, são teoricamente 1 hora da tarde, então já desci para a plataforma, porém, o rapaz do guichê me informou que ele está um pouco atrasado. Ele saiu de Cajazeiras na Paraíba, às 10 e 20 da manhã, e de lá para cá são 3 horas de viagem, daqui a pouco ele encosta por aqui. E aí 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 Ok, devidamente embarcado aqui no catedral. Daqui a pouco eu mostro mais dele. Ah, e vale eu lembrar, para você que viaja muito com mochilas, eu não recomendava o leito por um motivo, ele não tem os porta-pacotes como é lá em cima, é fechado, só tem as saídas de ar. Bem, esse carro é um Marco Polo Paradiso G8 1800 DD, ele foi fabricado no ano de 2022, então está bem novo ainda, demos um pouco de sorte, poderia vir meu G7. Bem, são 14 horas, e já já estaremos saindo, estão resolvendo, algumas coisas envolvendo malas. O bagageiro já foi fechado, então já estamos saindo de viagem. Essa é a reclinação da poltrona leito, 4 estágios, muito bom. Esse aqui é o banheiro, está razoável, mas lembre-se, use a descarga. Para finalizar, essa é a reclinação da poltrona executiva, 4 estágios também, o ônibus é bem confortável em geral. Tchau! 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Bem, estamos fazendo um pequeno embarque na rodoviária de Brejo Santo, são 15 horas e 50 minutos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Estamos nos aproximando da cidade de Salgueiro, já em um outro estado, estamos no Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa rodovia aqui, onde entrou esse caminhão, leva até as cidades de Uricuri, Trindade, Arabina e Picos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só pessoal, dá para reconhecer um ônibus Scania de longe. Reparem essas rodas, são as rodas comuns em ônibus de chassi Scania. Sempre que você ver um ônibus com esse tipo de roda, pode ser um Scania. Fica a curiosidade para vocês. Bom, aqui estamos na rodoviária de Salgueiro, são exatamente 17 horas, e vamos fazer outro embarque aqui. Está chegando um Gontijão aqui, não sei a linha, mas pode ser a Mossoró a São Paulo, ou alguma linha saindo do Ceará para o Rio ou para São Paulo. Assim, vendo esses Gontijo, me lembrou do vídeo do Viajante Explorador, onde ele fez uma linha enorme da Gontijo em um G6. Uma pena ele estar desaparecido, sinceramente. Todos esperamos que ele esteja bem. São 17 horas e 18 minutos, e estamos aqui. Saindo da rodoviária de Salgueiro, a próxima parada é em Petrolina, e lá, vai ter uma parada para janta, o ônibus vai fazer uma limpeza, e depois que eles fazem o desembarque, eu embarque lá na rodoviária. Saindo da rodoviária de Salgueiro, e aí vai ter uma parada para janta, o ônibus vai fazer uma parada para janta, o ônibus vai fazer uma parada para janta, e aí vai ter uma parada para janta, e aí vai ter uma parada para janta. E aí vai ter uma parada para janta, e aí vai ter uma parada para janta, e aí vai ter uma parada para janta, e aí vai ter uma parada para janta. E aí vai ter uma Respiraçãoute, com você e tá uma parada, então faça seu tempo para janta até ela queira em 씨. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 2 horas e 50 minutos, estamos parados em capim grosso para abastecimento. Se inscreva no canal.